A CIDADE NO BRASIL 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 MEUS IRMÃOS E MINHAS IRMÃS ROGUEMOS A DEUS PAI TODO PLEOSO QUE A BENÇÃO E SANTIFIQUE ESTE CRISMA PARA QUE RECERAM UMA OÇÃO INTERIOR E TORNE-SE DIGITO DA DIVINA REDENÇÃO OS QUE FORAM URGIDOS EM SUAS FORMAS CHEMI MUZIE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém. 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 Guarda! Abre o caminho! Abre! 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 O meu pai! Eles não sabem! Eles não sabem! Meu filho! Coração do meu coração! A noite é seu! O meu pai! O meu pai! O meu pai! Por que? Mataram o meu filho! Meu filho! Meu filho! O meu pai! 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 Amém. 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 Abençoe-nos Deus todo por Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Amém. 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 Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela me sustentará. Não tema, seja adiante e não pode passar. Segura na mão de Deus e vá. Que a contemplação do rosto sofrido de Jesus alivie o nosso sofrimento. Amém. Senhor Deus, misericórdia! Senhor Deus, misericórdia! Pelas almas dos cerdocantos dessa cidade, Misericórdia! Por todos os doentes desta cidade, misericórdia, pela expiação dos nossos pecados, misericórdia. Senhor Deus, misericórdia, Senhor Deus, misericórdia, amado Jesus, venha aqui, Ana Maria, Senhor Deus, misericórdia, eu vos dou o meu coração e alma minha, assistir-nos por piedade, E na última gloria, glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória, Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sempre amém. As almas dos fiéis difuntos desta cidade, de todo o país, descansem em paz. Amém, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que é o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos alguém do Senhor perdido. E não nos deixeis cair em detenção, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus, misericórdia. Misericórdia, glória a Cristo Jesus Céus e terras, bem dizer ao Senhor Louvor e glória a Ti, ó Reina, glória Amor para sempre a Ti, Deus te amou Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento O Senhor ressuscitou verdadeiramente Aleluia, aleluia Ressuscitou verdadeiramente Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Essa é a nossa grande alegria Isso é a nossa esperança E apesar de todas as dificuldades da vida Nós não desanimamos Aperamos as falhas e quedas Nós nos levantamos Que nós sabemos Que a vida é mais forte que a morte Que Cristo ressuscitou Ele está presente Aleluia, aleluia Cristo ressuscitou Aleluia Vamos repetir Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia